Bom, achei muito relevante nós falarmos um pouco sobre o Shemá. Obviamente, existem outras coisas para se falar, para se abordar, acerca do Shemá. O Shemá é uma mitzvah. Essa mitzvah, por que ela é importante? Porque nós proclamamos a unidade do Eterno pela manhã e pela noite de si, ou seja, antes de dormir. Agora, onde é que está esta ordenança, esta mitzvah? Então, vamos lá, vamos abrir aí, C.P. de Varim, livro de Deuteronômio, para vocês. Muito bem. O verso 4, que já entra, capítulo 6, verso 4. É isso mesmo, desculpe. É que eu passei aqui por outro. Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Está. Shemá e Salahel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai Eloheinu. Ame a Adonai, seu Deus, com todo o seu coração, com todo o seu ser, com todas as suas palavras que ordenam a você hoje, estarão no seu coração. Então, ensine-as com cuidado aos seus filhos, fale a respeito delas ao sentar-se em casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, vexô, verhal, vekumeha, que é ao deitar-se, ao levantar-se. Essa é a ideia de você falar destas palavras quando você vai se deitar e quando você vai se levantar. Essa aqui seria implícito, esta mitzvah, de repetir, de recitar o Shemá todos os dias, ao deitar e ao se levantar. Sim, eu vou dizer aqui que essas palavras, aqui no capítulo 1, versículo 20, 19, 22, eu vou dizer que você está se referindo ao Shemá ou está se referindo aos notamentos? Sim, eu vou até contar isso, porque hoje o Shemá, ele é essa parte aqui de Teuteronômio, capítulo 6, verso 4, temos as outras duas partes, porém antes, até mesmo na época do bem da Nikdash, época agora de Yeshua, né? Digo agora, né? Século 1, se recitava o Asséret de Brode antes, os 10, chamados 10 mandamentos antes, e logo no final, entrava o Shemá. Então, eu falo assim, que estas palavras que hoje eu te ordeno, você vai ter uma sequência, obviamente, que ele vai continuar falando, amarás, escreverás, não é assim? Mas ele está se referindo aos mandamentos pronunciados no Shemá, essas mitzvahs principais no Shemá. Obviamente que, o que você vai fazer com estas palavras? Porque ele vai falar assim, ensinarás os teus filhos, sentados na tua casa, no teu caminhão, deitar o te levantar. Escreverás nos umbrais da tua casa. Escreverás o quê? Estará como sinal entre os teus olhos, como frontais entre os teus olhos, como sinal na tua mão. O que vai estar entre os teus olhos e o que vai estar na tua mão? Então, anterior a isto, ele deu uma lista de mitzvahs, foram 10, que foram pronunciados no Sinai. Esse Asséret de Brode seria esse texto anterior ao Shemá, que, posteriormente, os rabinos acharam melhor. Dentro da composição do Shemá, você já está implícito os 10 do Asséret de Brode. É verdade que, como essa mudança, por causa dos discípulos de Macheia, vai diferenciar isso? A partir do Conselho de Yavni. Várias coisas acontecem a partir do Conselho de Yavni. Várias coisas acontecem, ou seja, o mundo judaico vai ter, nós podemos dizer assim, antes do Conselho de Yavni, depois do Conselho de Yavni. Esse divisor de águas da tradição. Poderíamos dizer que o Conselho de Yavni é o início, é o ponto principal, o ponto de partida para toda a tradição judaica que nós temos hoje. O que é o Conselho de Yavni? Foi para definir algumas coisas e para combater os discípulos de Yashua. Foi proposital. A forma de organizar o judaísmo de então. Por quê? O templo não foi destruído. O templo não foi destruído. O povo judeu foi disperso. Porque, naquele período em que Roma destruiu o templo, muitos judeus foram rendidos como escravos para o mundo inteiro. Muitos judeus foram rendidos como escravos para o mundo inteiro. Outros fugiram. Outros conseguiram se estabelecer na terra de forma pacífica, mesmo com todo o domínio romano e toda a abominação. Porque você tem os guerreiros, os canaíngos, os zelotes, que estavam ali para guerrigar, enfrentar até morrer. Mas você tem aqueles que foram presos e não morreram. Você tem aqueles que estavam em volta, que fizeram protesto e foram presos. Esses foram rendidos como escravos. Eles e suas famílias. A questão da Babilônia vai ser um pouco depois. Então, assim, os que não foram vendidos como escravos, alguns permaneceram na terra e outros fugiram. Foram para diversas partes do mundo, onde não se tinha um perigo de serem hostilizados por João. Então, eu tenho o Conselho de Águia que vai surgir logo depois, porque nós não temos... Como é que a gente vai manter o judaísmo? Essa foi a proposta. Como é que nós vamos manter a fé do povo judeu? Não temos mais tempo, não temos mais sacrifício. Não temos mais uma liturgia sacerdotal. Como nós vamos manter o povo judeu unido e que eles possam estar conectados para a Torá? Para onde eles foram? Então, eles tinham que se organizar. Então, isso foi importante. Então, o senhor ganha. Mas, você também tem um crescimento muito forte dos seguidores de Yeshua, que eram judeus, que sofreram as mesmas perseguições que os outros, mas que mantinham a fé de que Yeshua era uma xia. E de que, inclusive, a destruição do templo se deu por ocasião da rejeição e também porque chegou o momento da fé, não magia, enfim, da expiação, daqui ou lá. Você tinha toda essa coisa fervente na cabeça de muita gente. Então, você imagina assim o quê? Ah, então, porque rejeitamos o magia, o tempo foi destruído. É quase isso, na cabeça de muitos. Então, você tinha, além da proposta da ressurreição, que para muitos era absurdo, você tinha toda essa ideia de Israel estar nessa situação por causa da rejeição. Então, nós temos três estágios na vida dos seguidores de Yeshua, conhecidos como a seita do caminho, os netzarim, que são os nazarenos, e os ebeonitas. Ebeonitas, quase ninguém fala. Foi o último estágio, antes deles serem dispersos de uma vez. Os ebeonitas, vem da palavra ebeon, que é ser pobre. Ninguém dava emprego para eles. Eles eram desprezados mesmo, no meio do seu próprio povo. Você, sim, você é um judeu, é preciso... Porque a gente olha para essa situação, como eu já falei aqui. Você é um judeu, você está no meio de uma porção de povos estranhos, respirando ameaças. Onde você vai ficar? Vai preferir ficar no meio dos seus irmãos, que professam a mesma fé que você. A única coisa diferente que você tem é que você crê em Yeshua, como uma xia de Israel. Mas aí, o que eles faziam? Você... Você é um dos nazarenos? Você é um... Entende? Então, quando eles descobriam isso, muita gente ficava quieta para não se desprezar, porque já sabia que isso estava acontecendo. Quando eles descobriam, eles botavam para fora, eles desprezavam. Não, dava emprego. E assim, a comunidade, vamos dizer assim, dos crentes em Yeshua, dos judeus crentes, eles foram empobrecendo, empobrecendo. a ponto de nós vermos até Rabi Shaul, em uma das suas cartas, pedir donativos para os pobres de Jerusalém. Esse período era o período conhecido como Eugionitas. Na Ásia, ainda estava melhor, mas aquele período ali na Judéia, em Yegudá, estava muito difícil para os seguidores de Yeshua. Aí, veio o Conselho de Águia. O Conselho de Águia foi para quê? Para organizar isso, como o povo judeu vai viver no mundo, estabelecer critérios, até mesmo o serviço sinagogal, a sua reunião religiosa, o que fazer, o que não fazer, como é que podemos trazer o ofício do templo para dentro de uma sinagoga de modo aceitável. Então, começou-se a organizar justamente o serviço sinagogal. Obviamente, tudo o que fazemos hoje, na verdade, a gente já foi resumido, mas tudo o que se faz na sinagoga hoje, não foi tudo formado no Conselho de Águia. Você tem um básico do básico. Por exemplo, a Amidá foi estabelecida e foi acrescentada mais a Bicata Minim, que é a bênção contra os herégeis, justamente para amaldiçoar os que acreditavam em Yeshua. Porque você, nós não fazemos aqui, mas a Amidá, ela tem uma leitura pública. Você tem um momento que você recebe a Amidá e depois o Hazan repete ela publicamente. E nos momentos em que você faz a repetição da Amidá, na hora que falar Baru, Radá, Xê, todo mundo diz, enfim, ok, mas quem é da Braham? Amém. Tem que dizer amém. Certo? Todo mundo concorda em um coro o amém. Quando chega na Bicata Minim, que é a bênção contra os herégeis, tem que estar invocando maldição, e ser desterrado, enfim, todos os herégeis, no final, tem que dizer amém. E os judeus que criam e a Chua sabiam que essa Barra foi feita justamente por causa deles. No momento em que a leitura é pública, um exemplo, você chega numa sinagoga, você não é da sinagoga, mas é um judeu, aí você está lá na sinagoga, e vai todo mundo estar jovem em você. Como saber se você acredita em Chua ou não? Essa é a hora. Então, assim, você está fazendo amigar publicamente, não vai dar para saber se você fez a Bicata Minim ou não, invocando uma maldição contra o acimédico. Mas na hora da leitura pública, em que todo mundo diz amém, o outro vai falando para você, eu. Amém. Tu disse amém? Porque um judeu é ciânico, ou seja, que acredita em Chua não ia botar uma maldição sobre si, visto que aquela foi feita para isso. Entendeu? Essa é uma das preciosidades do Conselho de Águia. Você viu? Sim, sim. Tá, fala aí. Tem uma parte do tratado para a rua que eles acham que o Rabir Samuel é um menino, era um termo que era denominado heréia, e porque ele esquece a bênção que ele tinha, uma bênção que ele tinha criado. E aí, quando ele esquece, ele começa a discussão se ele era um idólatra ou não. E aí, não, 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 não era. Não era. Então, o que acontece? O que acontece? O Conselho de Águia, onde eu quero me aderir mais, houveram, sim, uma necessidade na mente deles, dos que organizaram, principalmente, o Hanabem Zakai, que foi ele que foi uma das cabeças do Conselho de Yavni, como defender o judaísmo, ou seja, uma maneira de defender a fé judaica do que eles chamavam de seita ou heresia, que seria aos seguidores de Yeshua. Porque cresceu muito, isso é inegável, cresceu muito os judeus que criam Yeshua. Então, você tem um momento de desisolação, que é o momento da destruição do templo, um momento de dispersão e um momento em que está tudo fragmentado. Então, assim, eles organizaram dessa forma e essa era uma das maneiras de se identificar o judeu que cria Yeshua. Houveram outros objetivos do Conselho de Águia. Então, como eu falei aqui, o serviço sinagogal com a presença da Amidá, que já existia a parte da Amidá, ela não existia ela toda, até então, ela vem ainda um pouco anterior ao segundo templo. Isso, de Esdras em diante começam algumas coisas. Eu falo assim, o que começou lá em Esdras, uma grande assembleia, não foi tudo em Esdras, começa uma organização. Isso, isso. Benços da Manhã, enfim, mas de Águia em diante é que vai se formar um corpo maior de de prahote, de serviço. Vocês teriam uma... Também, é muito bom lembrar, o canon judaico, o Tanar, foi fechado nos livros que é hoje no Conselho de Águia. Assim, vem da Lá de Esdras, Esdras selecionou, selecionou, mas não era fechado. Não era fechado. Esse é o Tanar, Torá, Nevi, que é o Teuvinho. Não era na época de Esdras. Pode falar. Os livros de Macadeus, Amílios, Tôvias... Todos eram organizados na mesma instante. São os judaicos. São os judaicos. Se não eram, não existia uma legalização do cânon, entende? Isso daí vai a partir de Yav, porque o critério, qual o critério? Tinha que ser escrito em hembraico dentro das terras de Israel. E isso foi também uma maneira de excluir os escritos dos talendim, dos apóstolos. Isso. Porque muitos escreveram em aramaico e em grego. E que escreveu em hembraico. Então, assim, você vai ter várias coisas que também é uma tentativa para impedir de alguma coisa de Exu entrar aqui. Então, essa estratégia antiga para a gente ver que tinha no entejo hoje. Tanto, né? Sim, sim. E dizer que enche o quanto do judeu, nascido judeu e ainda não teve essas famas retiradas, como aconteceu com o Rabino. São um judeu, desde Beto, estudante de Estival, as pés de grandes Rabinos e Sábeis. Mas, quando as escamas caíram, entenderam em Exu como uma chique de Israel. Perfeito. Tanto quanto antigamente a gente observa aí muitos perseguidos e muitos hostilizados, sem trevo, e até distantes dos seus familiares, separados. Hoje, a gente vê a mesma coisa na terra de Israel. Perfeitamente. Todo aquele que até então estava lá na Estival, que aí um dia... É interessante, porque foi muito bom você lembrar isso, já que a gente mencionou o Conselho de Hirab, e a gente está falando... Embora o termo é estimado, mas eu vou voltar para lá. Mas é só para a gente... Só uma coisinha, só para a gente voltar. É interessante, isso é uma verdade, na terra de Israel, lá em Israel, o judeu que crê em Exu, a maioria... não é a maioria, a maioria que crê em Exu, aí, publica a sua fé. Eu sou messiânico mesmo, eu creio em Exu, mesmo, e se ele não participa dos grupos messiânicos em Israel, ele, quando ele crê, ele crê e acabou. E é perseguido, é desprezado. Agora, aqui fora de Israel, todo mundo quer se calufar. aqui todo mundo se camufla, lá não, lá todo mundo fala mesmo, e dá a cara para bater. Tem um rabino ortodoxo que foi morar no deserto, não é? O sim, o é... Não é um deles, o Samuel, não é? É Simcha, é Buder. E aí, é sempre a mesma história, qual é? Um rabino está proclamando em Exu a confesias. Isso aí era um farsante, isso aí não era nada. Todo mundo fala mesmo, ué? Já vem querer depreciar o rabino, porque isso aí era um convertido, uma igreja, um pastor, ele viveu a vida dele com o rabino a vida toda. Mas, se no último dia da vida ele disseram, não, isso aí não era rabino, nada, era nem judeu. Sim, o Daniel, o senhor, o Daniel, o senhor, o senhor, da Hungria, o rabino chefe da Hungria, que salvou vários do holocausto, também foi perseguido depois. E aí, o chula é o daí, da minha escola. Bom, então assim, esse é um exemplo, né? É uma dúvida, não surgiu. Aqueles que professam a preencheza, que vão em uma sinagoga ortodoxa, na hora da amida, como é que faz? Então, na hora desse, dá, 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 dá. Não, não faz que nem a gente, não faz. Não faz, ou seja, obviamente, pessoas de oração para eles, ali, que a gente tem... É, o negócio é assim, é o que eu estou dizendo, numa situação... Ah, chegou atrasado? A questão é, que eu falei aqui, se você faz parte daquela coisa, todo mundo te conhece, não vai fazer diferença, ninguém vai ficar olhando para a tua boca, para saber se você disse amém. Mas se você é uma pessoa estranha, e principalmente naquele contexto, não hoje, o que eu estou dizendo, hoje ninguém se atenta muito para isso, não. Hoje não tem mais essa... Entendeu? Se principalmente, lá em Israel é o seguinte, se você está de kippah, está de tzitzit, essa é uma das razões, por ter no qual, assim, os judeus messiânicos acabam nem usando tzitzit, nem kippah, nem nada. Você fala assim, mas são os judeus messiânicos? Não usa nada, nem tzitzit, não faz? Porque a tradição, vive tanta tradição, e persegue tanto aqueles que crêem em Yeshua, que eles preferem ser diferentes do judeu tradicional do que ser comparado com eles. Entende? Aí, assim, pô, mas, esse é um pique de exagero, poxa, tzitzit é um mandamento, né? Mas, para eles, acaba se tornando, não um mandamento em si, acaba se tornando uma tradição, porque os que usam, os que fazem, os perseguem como se fossem as piores pessoas do mundo. E eu estou falando para vocês, eu acho que eu falo assim, mas é a igreja, não. É coisa de pedra, pedrada, paulada, não é uma coisa assim, só de palavra, não. Eles, além de ofender, quando é muito extremista, apedrejam, e não quer saber se é idoso, se é mulher, se é homem, se é criança, não. Porque ele considera um herégeo. Então, é como aconteceu uma outra vez lá, que foi a gota d'água para Israel, assim, estabeleceu uma lei no governo, no governo de Israel, porque um extremista, o autodócio, ele mandou o presente na cidade de Móquia, para uma família de Sinânia. E aí, o que aconteceu? Quem atendeu a porta? Quem pegou o presente? A finança. Explodiu a tua finança e pegou os pais. E aí, obviamente, o judeu foi preso. E Israel entrou com tudo para acabar com esse extremismo. Então, depois disso, e às vezes morrer alguém para uma coisa funcionar, os judeus, nesse ano, passaram a ter mais direitos do judeu em Israel. Até mesmo para fazer aliá. Porque até para fazer aliá, para ser judeu, o amor é sobreviver do local. Uma oficina dissente não vai... Mas como não? Não vai... Era travada um judeu messiânico que era descendente de judeus de holocaustos que tinha que tentar, tentar, tentar até conseguir. Por quê? Esse ano... não era convidado para levar com os judeus de holocaustos. É, sempre. Sempre há. Sempre há. Sempre há. É isso aí. Então, é o que eu estou querendo dizer. Existe aí, então, um certo extremismo ideológico. Agora, como eu falei, hoje, hoje, nessa situação que o Jalos se encontra, hoje, eu não sei, eu estou vendo alguns rabinos aí fazendo algumas campanhas são rabinos ultra-ortodoxos dizendo não importa a roupa que o teu irmão está vestindo, não importa se ele é esquina e se separa de... Não fala se é messiânico, não, mas esse tipo de pregação está sendo o quê? Nós precisamos nos unir. Não importa se você é esquina e se separa de... Se você usa colorido, se você é preto e branco, entende? Porque esse é o momento em que Israel... É o bem maior. Israel está vivendo um momento em que não importa se é esquinazinha, se separadinha, ortodoxo, ultra, haredita, tileumi ou messiânico. O que importa é o judeu? O exército é a expressão dessa pluralidade, é verdade. Então, o que eu falei aqui sobre essa questão da mão já faz uns tempos atrás, há anos, mas foi um fato, um evento, para entender que... Por isso que eu estou dizendo que o judeu de Israel é messiânico e ele é messiânico e o governo acabou. Ele declara, ele... Não importa, ele... Se tiver que discutir, ele vai discutir, se tiver que se tomar pedal, ele vai tomar, mas ele bota a cara para bater. eu vou falar agora, a menina declarou no programa de Israel com... Segundo, terceiro maior bota de Israel, até voz, né? Então, até voz, ela declarou, que ele é lixo, a rede nacional, cara, a gente já... Falou na frente de todo mundo. E nesse momento, nesse momento, esse momento não vai ter essa hostilidade de que... Vamos pegar ela na esquina. O quê? Quase isso. Outro palavra aqui, quase ninguém está andando na rua e já é o direito. Não, 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 não. É isso. É isso. que a gente tem um exemplo do livro, do livro, que eles estão devendo se matar. Em toda partida, a gente vê, no país nosso, com total liberdade religiosa, pessoas que diz que é natural e que vão agora 2007, não falam mais de Exu, não, Machia, 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 lá é totalmente diferente. Lá todo mundo fala quem é. Aqui todo mundo quer as questões para poder ser aceito por todos. Aí existe aquela coisa assim, não, mas é porque tem a mistura, né, que ruma, fala isso porque tem a questão Jesus, Romano, lá ninguém pensa nisso. Lá é Exu, porque até, porque lá todo mundo fala hebraico, porque lá diz o Ressur Cristo, lá todo mundo fala Exu. Exu, mas se tiver que falar Díazes ou Ressur Cristo, vai falar. Mas, lá ninguém se importa com esse negócio, porque é a mesma pessoa de que você está falando, não com a figura romana que criaram, mas a pessoa de Exu, certo? Todos entenderam, né? Vamos voltar ao chamar. quando falou de Israel ali, essa morte de Israel, olha exatamente, entre asmas, todo mundo entre asmas, porque o ultra, mega, superoso, o outro, óbvio, ele também fica com medo de deixar o filho dele ir, porque tem mulher do exército. Sim, sim, não, eles não servem, eles não servem. Existem poucos, dentro do ultra, mega, é, esse ultra, é chamado de Haredi, o Haredi, ele não servem ao exército. Existem poucos, que são voluntários, mas, em regra geral, não existem. É o maligno que vence. É, não, que dá direito a eles. Como você vê lá, agora, agora, mas agora tá, agora tem, agora tem todo mundo, até o cachorro, vai ter que fazer parte da aguardição. É, é o maligno que vence. Dá uma briga ainda, mas dá para eles também. Existe uma, uma, como é que se chama? Uma abertura, uma portaria que dá direito a estrangeiro também de servir, de ajudar. Por exemplo, tem Drusos, Drusos, que servem, em... Subcomandante do Comando Sul, uma brasileira. Sobrenome dela, é Brasileira. Aí passou a reportagem esse dia, na Novo News, e ela é subcomandante do Exército de Israel, do Sul. Brasileira, por exemplo. Brava com Gaza, uma brasileira. Subcomandante do Sul. Cadê, Cadê, Lu? Tá disposto? Eu? Agora! Agora! Olha só, mas vamos voltar ao chamado. Oi, oi. Sim, sim. Uma palestra assim, é... Ultra-ortodoxa. As mulheres ultra-ortodoxas. Quando oi, oi, esposa de cabelo ultra-ortodoxa. Falou, isso que eu estou muito bem. Então, ela é muito simpática, uma gracinha, muito simpática, mas quando ela abriu a boca pra falar, aí eu falei assim, caramba, tô ligando. A gente vai apanhando essa mulher sem saber que ela era tão ruim, que parecia tão lula. Aí, o que que ela disse? Ela disse que o filho dela, ela ia, ela estava, ia entrar na justiça, colocar na justiça, apresentar o juiz, pra que o juiz desse um parecer pro filho como louco, pra não servir o exército. Ele é plural médico. Ele é plural médico, ele fosse constatado com o outro, pra não servir, do que ele disse que... Não, mas peraí, por quê? Porque tinha mulher. A outra coisa também, porque, quando eles iam no mercado, o filho, o marido, não tocava na caixa, se fosse mulher, a mulher, não dava na mão, jogava. Joga o dinheiro pra não ouvir esse... Não tocar. E ela, assim, pra não tocar, ela voltou no tempo. Aí, quando ela estava falando, ela tinha um pico muito claro, porque eu falei, eu ia falar algo pra ela, pra não virem pra ela. Aí, me deram um vídeo, estão aqui do lado, né, a pessoa, pra ela não falar, eu ia dizer assim, criatura, mas, o teu filho, e você nasceu de onde, lá no poste? Não foi mulher? Aí, me viro, ele está, eu falei, mas, do lado do céu, nasceu do outro, esse outro já cai a luz. Você não importa? Pra perguntar, o que você não importa? Como é casa? Qual o que ele casa? Qual o que ele procura? Aí, me vi, o outro caso. Mas, é estranho, não é? Esse comportamento... Existe, existe os bens extremos, Existem os bens extremos. Quando você, quando você olha pro, pro exército, que você, eu digo, não a partir dessa lei, todo mundo vai ter que fazer, né? Mas, a melhor é ela, você vai fazer o pessoal lá, de talite, de definir, são daquilo, são religiosos nacionais, que é o colorido, que é o macrorido, esses religiosos, é os que mais servem ao exército. O haredi, que é o racíndico, né? Ele não toma, até então não serve. Agora vai ter que ir lá. Agora vai ter que ir lá. E aí, pra tristeza de muitos, mas o que é que eu digo? Tristeza de muitos em parte. Ah, lá, lá no norte, lá na galerinha. É. Então, assim, esse é um momento em que não tem mais agora como escolher nada, não. Tem que ir. Vai defender a terra, defender a mãe, o pai, a esposa, a irmã, a filha. Não tem como. agora. Não vou ficar aqui na estima só estudando. E a fronzeira? E a mitzibá para o soldado, para o policial, chotrim, não é assim? Chotrim, chotrim, cadê? Cadê o chotrim, cadê o chotrim? Cadê os policiais? Cadê os juízes? Tem que ter. Não tem que só ter, só mestres. Os mestres também tem que pegar a espada e defender. Esse é o momento, então. Agora vai ter que pular. Bom, mas vamos voltar para... Vamos voltar para o Shemá. Bom, então, o Shemá é uma das maiores mitzvotas que temos do Tariag mitzvot, 613, baseado no verso da Torá, que diz, ao deitar-se, ao levantar-se, como nós já mencionamos aqui do Tronômio 6, verso 7, no caso, né? Vai estar mencionando. Como eu disse, também no período do Beit HaMikdash e até anterior a ele, se pronunciava antes do Shemá, Shemot Kav, ou seja, Exuvich, que é o Asseret de Brot, os 10 pronunciamentos. E logo após vinha o Shemá. Existe um tratado do Talmud que trata exclusivamente sobre o Shemá. Qual é o tratado? O mais tradicional de todos, o mais vendido aí, o tratado Bravoso. Aí, mas assim, falava, vai, até que falava, mas depois só de 24, ou não? Não, as três composições. Você tinha o Asseret de Brot e as três composições do Shemá atual. Agora, as três composições, o que eu vou explicar aqui. Se você for perceber, a primeira composição, ele vai falar de fazer desusar para colocar nos ubrais, ou seja, escrever nos ubrais da casa, ensinar aos filhos, ao deitar, ao se levantar, assim, encarar no teu coração. Quando chega a segunda composição, ele vai repetir as mesmas coisas, mas de uma forma mais coletiva. Porque, na segunda, ele vai repetir essas mesmas, as 20 votos, mas ele vai dar o acréscimo do castigo. Qual castigo? proveniente da desobediência. Então, ele vai, na segunda porção, é uma recitação do alerta que Deus faz, que você deve cumprir aqueles que foram citados primeiro e que, se você não cumprir, virão as maldições. Que maldições são essas? As bênçãos são condicionadas à obediência e a maldição são condicionadas à desobediência. É isso que a segunda composição trata especificamente. E a terceira composição, que é Bechayá, é... Ele vai tratar mais sobre o Tzitzit, que é a mitzvah das franjas, como lembrança dos mandamentos, a mitzvah do fio azul, de Helete, lembrança que esses mandamentos vieram dos céus, e a lembrança da saída do Egito, e que o Eterno nos tirou do Egito como um forte braço vendido. e assim, vai ter que terminar essas três composições do Shemar. Ok? O Tzitzit vai estar na primeira composição e na segunda. Mas, no caso, faz parte do oriental a palavra de mão? Não necessariamente há uma obrigação. O Shemar está te dizendo que você deve usar, que você deve seguir esse caminho de ter como sinal entre os teus olhos, como frontais entre os teus olhos, esse sinal na tua mão. entendeu? Não é que para recitar o Shemar você tem que estar usando. Não é essa a condição. O Shemar está te dizendo o que você tem que fazer, mas não que necessariamente para recitar o Shemar você tem que estar usando. Como eu vi alguns grupos dividindo, que até vai restar o quê? Me dei dor, não falo o Shemar. Fala o quê? Só fala a primeira parte. Até onde diz para amar Deus todo teu coração, toda tal, todo teu poder. Por quê? até que essas palavras que eu te ordeno estejam no teu coração. Ensinarás aos teus filhos, falarás de estar para casa e deitar para o seu caminho. Acabou. Por quê? Estarão com frontais entre os teus olhos, só para o judeu. Penelizou ou não? Então você não pode falar. Esses são que alguns grupos ainda ensinam por aí. Então, toda vez que surge um amizibá aqui, ele tira. Não, você não pode falar por que você não é judeu. É um penelizou. Isso, então talvez você não pode, porque isso é para o judeu. Você não pode participar de nada, você não pode fazer nada. É com o Shabbat, não é com o Shabbat, não é com o judeu. É com o Shabbat. Vamos ver o quê? Só as sete leis de boa. Essa é a proposta. Entendeu? Então, esse é o grande problema. Porque tenta separar, obviamente, isso é declaradamente não entender, não querer entender e desprezar o que a sua fez. que na realidade, Yeshua só enfatiza isso, porque isso já existe. Que é o que a gente comentou aqui, no estudo sobre o guerra, sobre o estrangeiro. Então, assim, a porta sempre esteve aberta para o estrangeiro viver no meio do povo de Israel e cumprir várias vizigotas. Mesmo sendo estrangeiro e mesmo sendo incircunciso. O que Yeshua faz é manter a mesma coisa, só que agora trazer elevações espirituais. Mas o acesso aos mandamentos, continuam os mesmos. Ainda o que fazem cumprir os mandamentos, continuam os mesmos. É para o estrangeiro e para o natural. É para o natural e para o estrangeiro. Então, assim, essa proposta do Mirim Noah ou do Noah Heed é justamente afastar a pessoa que deseja cumprir mandamentos da Torá e que não é circuncisa. Não, você não precisa cumprir isso, não. Não precisa cumprir sete leisinhas de novo, aí está bom. E aí você vai ter... Não é o mandato do Shabbat também? Quem? Não é? Provavelmente, vou observar os sete tipos, sete mantidos. Provavelmente, porque com uma coisa dada no Éden, com uma coisa estabelecida no Éden. não é possível. Mas não pode. Isso aí é possível. Essa é a proposta. Bom, vamos continuar. É. Bom, então, esse tratado do Talmud, o tratado para Roth, ele vai tratar sobre quando pronunciar o Shammah, quando não pode, quando é tarde, quando há tempo ainda. do Brachot, não é? Isso. Nos primeiros... Nos três primeiros capítulos de Brachot, ele vai tratar sobre o Shammah. Aí, essa questão do abrir os olhos para fazer o Shammah foi estabelecido. Vou falar. Vou falar. Então, do nascer do sol, vamos aqui a uma linguagem simples, não vamos entrar na Guimarã, porque são discussões que a gente só vai sair daqui amanhã e não é o propósito. Como é que o convite? Tudo bem. Vocês querem sair daqui só amanhã? Importante o que tem é o café. Mas vamos lá. Então, simples. Desde o nascer do sol até nove horas da manhã, que é um horário básico. Do nascer do sol às nove. Presta atenção no que eu vou dizer. Não, não, segura. Do nascer do sol até às nove, segundo a tradição, é o horário que você tem para fazer o Shammah. E isso ser considerado como um cumprimento à bicicleta. Se a partir das nove, você não fez, não será mais considerado como um cumprimento de uma recitação, e sim como apenas uma leitura. Entendeu? Agora, isso é o que a tradição diz. eu vou dar uma referência aqui. Qual é a referência que vai ser dada que você pode fazer até o meio-dia? Na realidade, cinco minutos antes do meio-dia. Está meio-dia chamada minhá bidolai, ou seja, meio-dia já é a minhá. Então, se você não fez até o meio-dia, acabou, já foi. Certo? Porque essa mitzvah, ela está ligada ao amanhecer, ao deitar e ao levantar. Você não levantou o meio-dia. Ah, não sei se ele levantou o meio-dia, né? Já seria de manhã, mas não meio-dia, meio-dia já é o meio-dia, né? Então, é hora de levantar o meio-dia, né? Não sei se vai. Vai, vai. Diga. O carro levanta quatro e meia da manhã. Então, então, vamos chegar lá. Se está escuro ainda, se ainda não amanheceu, ele não vai fazer quatro horas da manhã, ele vai fazer depois. Então, eu estou querendo dizer, porque hoje vai ser corre. Mas não é essa ainda. A obra já passou. No amanhecer, que eu estou falando, é a obra. É a obra. O amanhecer que eu falei não é sete horas da manhã com sol não eu falei amanhecer é a alva bota aí cinco e meia é a hora que está começando a dar claridade ou é cinco horas é isso é então assim cinco e pouca então começou daquela claridade dos céus sem sol quando falando mas começou a claridade aquilo é a alva já é o começo do amanhecer não estou falando sete ou oito horas com sol vigente lá então é que se depende do lugar depende do horário verdade isso aí é justamente é justamente é depende da posição verdade então vamos lá então a referência aqui até para quem está nos ouvindo Piúr Halahá 59 1 e Bishkenot Yaakov capítulo 77 vai dizer que você pode fazer até meio dia certo porque shaharit vai até meio dia ou seja a partir da manhã obviamente você pode se disciplinar a acordar mais cedo e fazer mais cedo melhor porque você terá o seu momento de oração e depois você vai ter os seus afazeres do dia a dia trabalho do dia a dia da manhã perfeito é bom checar lá eu vou chamar eu vou chamar você tem que escutar não pode ler não tem que falar e escutar é importante você falar declarar declarar se você está em uma situação que você não pode falar alto se você falar e você ouvir a pessoa não está dentro não pode ler não é importante falar declarar mas bem que seja baixinho como a amidade e como foi dito aqui você acordou de manhã está com uma pressa ou meu Deus foi o dia pelo menos eu chamar não deu para fazer nada para a rote da manhã amidá para o shahar aleino faça o shahar todas as três partes mas se mesmo assim a primeira parte pelo menos é oi não entendi muito bem silêncio chica é estou vendo se você tem tempo você pode fazer não é tradicional hoje fazer mas se você tiver tempo você pode ler não há problema nenhum é você vai vai ler isso 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 aí bom então vamos continuando aqui importante entender que isto é o mais importante do que você tem que fazer pela manhã obviamente que a shaharite é muito bom e importante você fazer mas o mandamento de recitar o shemá ele vai ser o primordial porque você está declarando a tua fé o criador isso todos os dias todos os dias pela manhã e pela noite bom e aí quando é que você vai recitar de novo? você recitou na paz da manhã após o pôr do sol ou seja quando é o pôr do sol? foi é que após aí do sol não se pôs ainda 15 para as 7 7,23 então vamos no simples até o pôr do sol com o aparecimento de 3 estrelas certo? então daqui até 4 horas da manhã é importante você tem algumas bênçãos anteriores e bênçãos posteriores ao shemá quero deixar para todos claro que isso é tradição certo? você faz se você quiser fazer tá? se você tem tempo para fazer e deseja faça você está ali no momento da oração as palavras que estão ali são palavras de bênçãos faça agora não veja isso como o necessário o extraordinário se eu não fizer eu estou perdido não não valeu o meu shemá o shemá é o shemá certo? muito bem bom pode ser recitado sentado ou de pé referência e o shemá e o próprio churranarú você pode olhar lá no churranarú você vai ver que o principal é sentado e o a exceção a exceção a exceção é em pé obviamente que os asquinazinhos vão escolher fazer em pé você pode pegar o shurranarú se quiser agora e veja ok? então nós estamos no bom caminho e se você e se você viu uma tese de sua família faixa três três pernas e continua para a faixa três pernas você pode fazer andando sentado no ônibus né? churranarú capítulo 17 então ah é permitido recitar o shemá sentado com o de pé quando se está sentado é proibido tentar ser rigoroso em levantar no entanto o shemá não deve ser recitado enquanto se está deitado então no caso de estar deitado o indivíduo deve apoiar-se de lado para recitá-lo o doente mesmo com dificuldade para ficar de lado está obrigado a pelo menos se virar um pouco e assim vai são as discussões de churranarú não é pelo menos para saber que até mesmo imagens do instituto do tempo você vai ver que os churranins faziam a recitação do shemá sentado as imagens que existem no instituto do tempo os churranins faziam a recitação de chamar sentado enfim é o que eu sempre digo aqui aqui é uma sinagoga aonde você tem oportunidade de fazer o chamado jeito que você quiser quer seja as que nasce separar que tem mania o que for porém o rito da sinagoga a maneira como a sinagoga é conduzida é sentada quem quer fazer em pé ninguém deve criticar ou menosprezar a pessoa quer fazer em pé toda faze em pé certo então é importante a gente ter essa tranquilidade não haver nenhum sentimento de crítica com alguém que está fazendo chamar em pé o que ele não pode fazer é que ele vai obrigar que a gente faça em pé isso é aí já seria o acusar da autoridade eu sou eu sou muito ainda eu despeço bastante coisa sobre uma pessoa que orava de joelho errado muito bom entrar nesse tema porque até mesmo na idade média se orava de joelho judeu orava de joelho ah é nos quadros aí então assim de joelho deitado com o rosto em terra fazendo prostração todas essas eram a forma de orar do beida e até o período medieval mesmo depois do concílio de Avni se oravam as pessoas oravam de joelhos também agora foi estabelecido pela tradição que se deve orar em pé porque os cristãos dobram o joelho para orar e os cultos humanos se prostram então o judeu passou a não mais fazer prostração que fazia também e nem orar de joelho dobrado isso segundo a tradição geral judaica agora volto a dizer isso não é torar isso nem é ensinamento dos profetas isso é um peramanã é um ensino rabínico em que você pode fazer ou não agora quando nós olhamos para os salvos Davi vai falar se ajoelhar diante do eterno se prostrar diante do eterno isso então assim tudo isso porque era feito assim no Beit HaMikdash fato de dobrar o joelho e orar fato de se prostrar isso não quer dizer que você está orando como idólatra mas eles oram assim mas eles também oram em pé e aí eu vou deixar eu vou orar como então eu vou orar porque não posso orar em pé não posso orar de joelho nem deitado então é muito importante que você muito importante que você tenha essa liberdade espiritual pelo amor de Deus não se condicione não se prenda uma caixinha de sapato eu sempre digo isso você pode orar de joelho você pode orar prostrado deitado isso é uma liberdade espiritual que Deus deu ao povo de Israel para orar lá no Beit HaMikdash não tinha banco ninguém ficava sentadinho como se eles estavam eu era em pé eu era de joelho eu era deitado ou sentado no chão lá com a perna cruzada né Davi foi bem prostrado a humilhação total perfeito eu acho que eu era de oração de Davi mas formas que ele fazia ou peitado ou prostrado ou de joelho ou de pé o Senhor depois ia ser então aí vamos voltar um pouquinho né essa 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 forma de orar foi estabelecida pela tradição justamente como eu falei por causa dos cristãos da igreja católica e por causa dos muçulmanos mas se você for olhar na época dos profetas também existiam as nacionais pagãs que oravam também de joelho de pé faziam seus sacrifícios de mesma forma isso é irrelevante né você pode fazer como você assim desejar obviamente sempre com todo respeito com toda seriedade e com toda reverência tem uma citação aqui do Zohar ele fala sobre o homem que dobra os joelhos o infinito de quem influem todas as bênçãos dobrarão o seu joelho e em adoração ele se prostrarão com seus braços estendidos e o rosto tocando a terra e o que sabe como efetuar esta sagrada união pela força de sua oração é capaz de minorar ou até mesmo anular o castigo pronunciado contra o homem pois então o duro decreto pronunciado contra o mundo para automaticamente ter se defeito pois assim como a fumaça do sacrifício dos velhos de jesco de ao céu acompanhado do canto do hino dos levitas do mesmo modo se dá a elevação do espírito aí ele vai falar sobre outras coisas místicas mas aqui nós vemos o texto do Zohar falando sobre um homem que chora durante a oração e daquele que dobra os seus joelhos na oração bom entenderam né dona Georgina que é referente revelação sobre a oração no capítulo 13 revelação sobre a oração no capítulo 13 página a página principal página 148 do Zohar comentários bom agora vamos lá colocamos a mão direita sobre os olhos como fazia Yehudah Hanasi obviamente Yehudah Hanasi é a referência antiga aqui porém isso era feito pelos Kohanim no Beit HaMikdash e o Yehudah Hanasi como líder do Sanhedrin também fazia da mesma forma isso está no tratado Braho do capítulo 13 de cobrir os olhos com a mão direita enquanto se recita o Shemar bom a ideia principal é de você produzir uma concentração maior porque quando você está dizendo ouve Israel o Eterno falando Adonai o Eterno você não pode se distrair com a mente com outra coisa porque Adonai não é outra coisa certo você está se referindo ao Eterno então tua mente tem que estar voltada para ele inclusive é um conselho rabênico que você visualize o tetragrama as letras do nome de Deus enquanto você fala Adonai para que você não desvie a tua concentração compreenderam isso então essa é a ideia principal do cobrir os olhos agora de manhã conselho geral isso aqui não tem nem discordância de nada todo mundo faz a mesma coisa cobrimos os olhos com talite e com a mão direita obviamente para os destes para os canhotos que tem a mão esquerda certo então para quem tem talite de manhã é com talite junto bom aí vamos lá você pode fazer o chamar para os olhos simplesmente agora esse jeito aqui está vendo é um jeito muito antigo e separadinho de fazer os três dedos formam a letra xin certo abre o xin esse dedinho aqui forma a letra iode e o dedo assim forma a letra dali está vendo aqui o dali para quem conhece as letras hebraicas então quando eu faço isso aqui eu estou fazendo a palavra xadai xadai xin, dalite e olis xadai certo xin, dalite e olis Então, o Shaddai, na hora de recitar o Shemá. Estão aqui dando uma interpretação besiânica, de Yodin, Vaziai, Eishua. E uma outra, a outra é assim, olha. Está vendo aqui os dedos? São o Shins, é? E aí, esse dedo assim forma um Dalet. Vocês estão vendo o Dalet aqui? E o dedinho, o Yodin. Então, assim, Shaddaii. Está vendo aqui? Shins, Dalet e Yodin. Certo? Eu senti que assim é mais fácil, não é? Mas é uma maneira também. E, obviamente, a forma mais simples de todas, que é simplesmente cobrir os olhos. Só cobrir os olhos, não é? Estou falando para o Hashim. Isso aí. Para o Hashim. Vamos lá. Continuando. Bom, enquanto nós falamos Shemá, Israel, Anay, Elohen, Adonai, Errad, temos na palavra Errad uma implicação interessante, uma maneira de entender a palavra Errad, com a letra Aleph, Red e Dalet. A letra Aleph é a primeira do alfabeto. E ela estaria representando que Deus é um. Logo, a palavra Errad quer dizer um. Então, a primeira letra, que é Aleph, é um. A letra do meio, que é o Red, tem um valor numérico de oito. Então, seria uma maneira de identificar o Eterno que governa os sete céus e a Terra. Aquele que é um, que governa os sete céus e a Terra. E a letra Dalet, no final, que tem um valor numérico como quatro, seria aquele que domina os quatro cantos da Terra. Então, assim, o Deus que é um, que domina os sete céus e a Terra, e domina os quatro cantos da Terra. E dizer que ele é um, estaria fazendo também uma alusão a toda essa grandeza dele. O Deus que é um, governa os sete céus, a Terra, e domina os quatro cantos da Terra. Errad. Certo? Entendeu? Ah, não entendi. Então, se tem o costume de prologar o rei, e o Dalet, obviamente, você não vai conseguir prologar. Dalet. Então, você é D. É RAD. Não tem como D. Não vai dar. Inclusive, até falam para que isso não aconteça. Então, o que se prologa é o RET. E, às vezes, você pode até fazer uma comparação ao Shofar. A palavra Shimá também é vista de duas formas. Como um acróstico. Isso é chamado de Itmurá. Desculpa. Notarikon. É o acróstico de letras que formam palavras. Então, o Shim, o Mem e o Ain. Shimá. É visto como Seu. A letra Shim. Seu. O Mem. Marom. E o Ain. Eneihe. Elevem ou levantem Marom ao alto. Eneihe em seus olhos. O Shimá. Como um acróstico dessa frase. Levantem ao alto os vossos olhos. E se você pega ao contrário. Ai, Mem e Shim. Você tem. Olu, malu, rota, chamai. O jugo do reino dos céus. Elevando os olhos aos céus. Você recebe o jugo do reino dos céus. Ok? É bom que, obviamente, seria bom você estar visualizando as letras. Mas, dentro desse contexto. O significado, né? Do que é visto na própria palavra Shimá. Bom, ainda, se vocês forem ver no texto hebraico, no próprio siguro, vocês vão ver que a letra Ain da palavra Shimá é grande. E... Não é o Renato, não é? Errad. O Dalet lá no final também é grande. Vocês podem olhar no siguro de vocês aí. Também está assinatural e no secretorá. Isso é uma coisa velenar. Por quê? Por que o Ain da palavra Shimá está grande e o Dalet da palavra Há está grande? Porque essas duas letras formam uma palavra. Ain e Dalet formam a palavra Ede. Que quer dizer testemunha. O que proclama o Shimá de manhã e à noite é uma testemunha de que o Eterno é o único Deus. Certo? Então, como o Eterno disse a Isaías, vós sois as minhas testemunhas, diz Adonai. Atem e Dai. São as minhas testemunhas. Então, esse Ede, quando você fala Shimá, Israel, Nayru, 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 você está fazendo uma testemunha de que o Eterno é um e que ele é o nosso Deus. Bom, todas as palavras, se você for contar todas as palavras contidas no Shemá, vai dar 245. Todas elas somam 245. Por que nós falamos no final Adonai, Elohe, Re, E, Met? Assim que falamos no final, por que repetir isto? Para você acrescentar mais três palavras. E aí, formar 248, que é o equivalente aos 248 órgãos do nosso corpo, para que a gente, de forma plena, possa bem dizer a Deus. Então, fez o Shemá, no Shemá todo, na sua composição, são 245 palavras. E aí, no final, todos os recitamos Adonai, Elohe, Re, E, Met? Para somar mais três, formar 248. Então, essa equivalência aos 248 órgãos do nosso corpo, que bendiza a Deus, reconhece a unidade do nosso Deus. Aí, chega um outro momento, que é o Sabe aquela partezinha que a gente está cantilando, e, de repente, a gente para de cantilar e fala nos baixos? Por quê? Isso porque essa parte nos lembra o castigo, o juízo. Isso não é uma parte muito alegre. Mas é necessária. Tem que ser pronunciada. Mas não precisa ser cantada. porque não precisa lembrar da desgraça cantando. E, obviamente, que a desgraça é proveniente da desobediência. Embora, deve ser pronunciada, mas ainda que baixo, o darabá, deve ser falada. Eu lembro, se você acompanhar a melodia do podcast, pode me mostrar. A escola não é a gente que não está falando. Sim, sim. Sim, sim. Na cantilação. Aí, quando chega essa parte. Sim, sem problema. Sem problema. Então, vamos falar assim, cantilado e vamos falar do recitado. Vai dar, vai ter o mesmo sentido, vai ter o mesmo efeito. Só estou mostrando que nessa parte se fala mais baixo, justamente por causa de ter esse algum motivo. Porque ali está sendo mencionado o juízo. Aí, depois, volta ou a cantilar ou a recitar mais alto. Se você está recitando, quando chega nessa parte, você recita mais baixo. Se você está cantilando, quando chega nessa parte, você lê baixo. Você não cantila. Entendeu? É. Bom, primeira parte do Shema. Vamos voltar às divisões. Primeira parte, nós já falamos aqui, fala da proclamação da unidade do Eterno. O nosso amor e a nossa devoção a ele vai implicar a mitzvah de ensinar os filhos os mandamentos da Torá. Sentando, andando pelo caminho e deitando. Quer dizer, lá em Israel, eu ouvi essa discussão. Eu vi... Olha o que eu ouvi. Dois rabinos. O meu amigo falou assim, mas olha só, você pode fazer uma pensão andando ou você tem que parar para fazer a pensão. Aí eu disse assim, não, você tem que parar para fazer a pensão andando. Falta de respeito. Tipo assim, vai fazer, por exemplo, na... Não, tem que fazer parado, você fez andando. Aí o outro disse, não, pode fazer andando. Porque a Torá está dizendo que você, sentado e andando no teu caminho, você vai falar dessas palavras. Não só de ensinamento, mas de bem dizer a Deus. Mas beleza, né? Não é época talmudica, não. É hoje e ainda tem discussão. Então, você pode fazer realmente as bênçãos, sua oração, andando, parado. Você pode recitar textos da Torá andando, parado. Isso não há problema nenhum. Pelo contrário, você vai estar dentro do texto. Sentado, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, essa mitzvah te ensinar os filhos de falar das palavras da Torá. E como eu falei, deitar e se levantar, fazendo uma menção também à proclamação do Shemá, visto que Shemá não é oração. Ok? Shemá não é desfilá. Shemá é uma recitação, é uma declaração de tua fé. Até porque o Shemá é Deus falando com você, não é você falando com Deus. Certo? Não é assim? Vem, amarás, é o eterno teu Deus de todo o teu coração. Ele está falando para você, amar a ele de todo o teu coração. você simplesmente só está repetindo. Ok? Ele está lembrando aqui conforme está na Guimarães que pelo menos a frase de Shemá é a Dona Eurina ou a Dona Eurina você tem que fazer parado. É o que eu estou dizendo. A situação, a gente vai chegando perto do corpo e já vai orando, andando. Espera chegar lá para fazer, entendeu? E é como eu falei, o importante é fazer. Obviamente, isso vai de pessoa para pessoa, se você consegue se concentrar mais parado, pare. se você for fazer ele andando, você não vai colocar a mão no rosto. Porque aí, você vai cair. Eu não vou nem repetir isso. Vamos lá, essa é a primeira parte. A primeira parte ainda não terminamos. ainda temos a mitzibá nessa primeira parte de você ter como sinal como frontais entre os teus olhos e como sinal na tua mão. Então, o tefilim que é colocado na caixinha e também enrolado, a caixinha no braço enrolado até a mão. Então, essa seria também uma ordenança para que se coloque o tefilim diariamente. com exceção do shabat. Obviamente, temos uma explicação para isso, não vamos entrar agora. E nas festas também não. Mas, é a ordenança de usar o tefilim. Muito traduzido como lactérios, ou seja, algo pendurado que lembre que esteja contém ali mandamentos. Então, foi criado antigamente era na tira de couro com a minha mão mesmo que está aqui com o pergaminho dentro assim ou assim. Era colocado aqui e o outro vem aqui e ficava bem juntinho a pele mesmo e usava-se até debaixo da roupa. Hoje, é a caixinha que tem os quatro pergaminhos no pré-cabeça e no braço tem um pergaminho só que contém as mesmas referências do que está aqui só que aqui é separado. Bom, esse é o Amitibai que está nessa primeira parte e a segunda é Escreverás por estar habitado nos uprais da tua casa e nos teus portões. Também o Eterno dando o mandamento de escrever os mandamentos que é, no caso, a mesuzá onde o pergaminho está dentro da caixinha que coloca nas portas e nos portões. Então, essa primeira parte está registrada em Devarim capítulo 6 que é Deuteronômico capítulo 6. Aí vem a segunda parte que está registrada em Devarim capítulo 11. Deuteronômico capítulo 11. Verraiá. Essa parte, como eu falei, fala do nosso amor a Deus também. Vai falar das mesmas coisas que falou na primeira parte, porém, com a ressalva, desculpa, com a ênfase no juízo. se desviar, se deixar de cumprir os mandamentos, se terá o juízo sobre si, então, tem a ênfase do juízo sobre aqueles que forem desobedientes. E a terceira parte que é o Baida Preira, do Nair, o Chelebor, está em Números capítulo 15, aonde vai falar das pranchas dos cítios e outros, como eu falei aqui, também no Terrélex, que é o fio tingido de azul, para lembrar que o mandamento veio do céu e a lembrança da saída do Egito. Então, essas coisas são importantes porque todo dia, você fazendo, você vai estar sempre conectado com essas palavras. Lembrando, fazemos em hebraico e depois traduzimos, obviamente, para quem não sabe falar em hebraico, precisa entender o que está fazendo. Não só lê em hebraico e eu fiz, e aí, não aprendeu nada. O Fábio só falou. Mas, falamos em hebraico porque recitamos as mesmas palavras que o Eterno falou, sem tirar e nem pôr. Como ele disse, falamos, recitamos, sem acrescentar e sem tirar. E, obviamente, depois, falamos, traduzimos para que haja um entendimento do que se foi falado. Essa parte que é a terceira parte fala do silêncio. Isso. Mas, quem não tem? Como é que eu vou falar porque você não tem? Você não tem. Não é porque você não tem que você não vai falar do mandamento. Entendeu? A gente não está na Terra de Israel. Não vai falar da Terra de Israel? Não vai falar dos mandamentos relativos à Terra de Israel? Nós não estamos na Terra de Israel e não temos o tempo. Não vamos falar do tempo porque não tem templo nem é não em torno na Terra de Israel. Então, assim, o fato de você não usar as franjas, isso não significa que você não deva recitar os mandamentos. Você está aqui e está recitando o que Deus mandou fazer. Se você está fazendo no momento ou não, isso tudo depende das ocasiões e das situações da vida que vão te levar a fazer ou não o seu momento. Entendeu? Então, assim, o fato de você não estar usando não quer dizer que você não deva recitar. Entendeu? Então, senão, nós não leríamos mandamento nenhum que não estivéssemos fazendo. eu não vou ler esse mandamento porque é tudo para a mulher. Não, eu vou ler. Entendeu? Então, mas, muito bom você falar isso porque existem pessoas que fazem isso. Querem, botam em cima das pessoas o seguinte, você não é judeu, você não precisa usar desistir, você não precisa usar nada disso. Nem botar mensagem na porta, nada disso. Não precisa fazer o chamar, é o que eu falei aqui. Então, assim, isso é uma maneira de excluir as pessoas. excluir as pessoas. Entendeu? Na realidade, a Torá é inclusiva. Nós falamos no estudo passado. Você tem mandamentos obrigatórios, tem mandamentos acessíveis. Você não é obrigado, mas se você quiser fazer, em nenhum momento isso vai ferir a Deus ou a Torá. Isso aí. O que eu não posso fazer? Sendo circunciso e incircunciso, eu não posso querer entrar no átrio dos levitas. não posso querer entrar no átrio dos sacerdotes, fazer o serviço de um levita, fazer o serviço de um sacerdote só de um levita. Isso nem circuncidável, nem incircunciso. Nenhum dos dois. Coisas que a um tipo de pessoa foi dado a fazer, o outro não pode. Independente se ele é circuncidado ou não. Independente da tribo que ele pertença. Então, mas isso são coisas proibitivas que eu não posso ultrapassar o limite. Agora, os outros me são acessíveis, os que me são acessíveis, eu posso cumprir. Certo? Não me é exigido, mas me é acessível. Ok? Mas foi muito bom mencionar isso, porque tem gente, lamentavelmente, que entra nesse caminho extremo e acaba excluindo as pessoas de cumprir os mandamentos. de cumprir os mandamentos. Fala que como o vídeo de cumprir não está de pé, eu não preciso orar virando para ver o também. É outro tramo? Aí, assim... Ah, é! Então, o vídeo de cumprir não está de pé. Quando eu vou orar voltado para lá? Não vou falar. Oi? Não vou falar. Aí, você entona que o vídeo falou que não faz nada. Não tem nada. É tudo graça. Não, assim... Mas, é porque no caso do Shema, é Deus falando para nós, né? Ele tem a recitação. E ele quer que o homem encontre. Verdade. Então, assim, como eu falei, não é uma oração, é você está repetindo o que Deus está falando com você. Bom, então, assim, para nós terminarmos o horário já foi. É, agora que eu vou falar. Na marca. Na marca. Barur, Shemkevot, Malakudu, Leolam, vai. Fazemos baixinho. Só no Yom Kippur é que fazemos cantilado de Yalur. Essa frase é utilizada no templo pelo povo como resposta ao escutar o nome e distinguido de Deus. Então, quando o povo ouvia o nome do Eterno, recitava o Shem HaMekorash, o nome esplêndido de Deus. Então, pronunciava essa frase que, quando o nome de Deus era pronunciado pelo Coringadópolis, um sacerdote, todo o povo se inclinava, se prostrava e dizia esta frase de forma alta. alta, lá era alta, aqui é baixinho, porque lá eles estavam no beito do Gidashi e a frase era a da alta. Hoje, fazemos de forma baixa, porque se entende, voltamos também que isso é uma tradição, porque nós estamos no beito do Gidashi e uma maneira de diferenciar o Yom Kippur dos outros dias, porque dia de Shabbat, dia de festas, não tem a mesma que no chá, não tem a mesma santidade, não tem a mesma elevação do Yom Kippur. Então, no Yom Kippur fazemos esta frase de forma bem alta e cantilada para diferenciar, para trazer uma honra com a voz maior a Yom Kippur. Não, gente, é que isso realmente funciona quando você é tentado através da sua má inclinação ou está passando por uma dificuldade, você lembrar das palavras do Shemar e falar e falar tem cheios de espíritos malignos que você vem se declarando com a sua palavra e quando é a sua má inclinação só você pensando você já corta o mal pela raiz. Que é uma excelente coisa antes de você dormir você procurar até que você tem você tem no Siduc nós vamos fazer a Arvite agora aí vamos recitar o Shemar assim só que antes de dormir na hora que você vai dormir existe um Shemar ainda que você faz pequenininho que você vai fazer quando vai deitar por que isso? Isso é um mandamento não é um mandamento mas é uma coisa excelente por que? porque as últimas palavras que você vai falar são as palavras que Deus disse então antes de dormir as primeiras as últimas palavras que você está falando e você está ouvindo são as palavras do Shemar então isso é uma coisa boa porque são as últimas antes de você ir dormir que está entrando aqui está vindo para cá e logo depois você vai dormir então isso é uma maneira de isso você se cercou você completou todo dia fechou chave de ouro quando acorda pensa-se não se fala Shiviti Adonai Lené tem um posto sempre o eterno diante de mim mas isso é só pensado não pronunciado obviamente você não escovou o dente ainda e logo depois que você escovar o dente você vai falar ainda você pode fazer o morder ali sentado na cama também e logo depois que você escovar os dentes aí sim logo depois você vai fazer as bênçãos aí vai vir as palavras da Torá e as bênçãos no geral deixar a raiz a mesma expressão mas você é muita coisa para repetir dois não vou repetir dois é é tem um texto do Salmo que diz Iraivos e Lombequês consultai com o vosso coração Shaul ele vai usar a mesma expressão da Efésios 26 Iraivos e Lombequês não se ponha o sol sobre a vossa ira e não diz lugar ao diabo então esse texto é ligado ao texto que o Talmud ele fala acerca desse Salmo ele fala para que você recite o chamar durante a noite é a forma de você consultar com o seu coração isso faz com que o Salmo 4 4 isso faz com que você repreenda o inimigo e não dê lugar ao diabo para que a má inclinação não venha a te sentar na noite certo? então essa é uma maneira de você se cercar e a última palavrinha que você ouviu foi as palavras do Eterno e bons sonhos bons sonhos mensagens dos céus ok gente nós vamos parar por aqui são 15 para as 7 não sei como está o tempo agora então é um outro café me disseram aqui outro café? não hoje nós vamos emandar no Arbit e logo depois do Arbit teremos o café olha aqui para a Rafa depois do Arbit a Rafa está lá eu esqueci de fazer isso muito bem vamos ao Arbit e então nós vamos a café uma água amanhã porque ainda não está escuro não tem como fazer a vida sem estar escuro não tem como hacer oh você eu 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 Obrigado.